Barbara Eden e Larry Aguiman Os atores principais, Barbara Eden e Larry Aguiman, deixaram uma marca indelével nos corações dos fãs. Suas performances e carisma como Jeanne e Tom Lee foram fundamentais para o sucesso da série e para a conexão emocional que o público sentiu com os personagens reconhecimento nos prêmios. Embora não tenha conquistado muitos prêmios de prestígio, a série ainda recebeu indicações e reconhecimento ao longo de sua exibição original. Isso demonstra sua influência e popularidade na cultura.